Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo no canal Eu tô aqui com o meu Switch ligado ali na TV Hoje vocês vão me acompanhar, eu vou comprar meu primeiro jogo de Switch Aliás, é o primeiro jogo comprado, né? Porque eu ganhei de um inscrito aqui Dois, inscrito membro, inscrito barra membro do canal Dois joguinhos maravilhosos, tá aí ó Só que eu tô inclinado a comprar o contra, hein? Vou pegar meu primeiro jogo comprado por mim, né? E eu tô muito inclinado a comprar o contra porque eu gostei muito A demo dele eu achei maravilhosa Embora eu tenho um monte de youtuber aí falando mal Cara, quem falou mal do contra é quem não gosta do jogo contra Porque ele segue aquela linha muito bacana Do primeiro contra, do super contra e do contra 3 do super nintendo Tá bem nessa faixa, tá muito bonito o jogo, tá muito legal Tô inclinado, vamos dar um rolê ali na loja da Nintendo Eu vou, provavelmente eu vou pegar ele aí Mas vamos lá, vamos lá, vem comigo Olha aí galera Olha aí galera, tô aqui na lojinha Vamos dar um rolê aqui Eu queria comprar o Mario Wonder, cara Mas, cara, ele, mídia física Você consegue comprar Ó, tá 200, a minha cara tá aqui na frente Pera aí Ele tá 299 Você consegue comprar ele por cento e pouco No AliExpress Mídia Física, cara Eu acho bem melhor Eu não consegui encontrar ainda a mídia física do contra no preço Bom, eu vou acabar comprando ele digital Cria ele Mídia Física Mas vou acabar comprando digital Vamos ver Aqui já não achei muita coisa legal Vou dar um B aqui Lançamentos recentes Ah, cara, nada que eu fosse querer comprar também por aqui O pessoal falou, ah, o Switch é tudo caro, não sei o que Cara, eu encontrei uns jogos aí até de 20 reais, cara Olha aí, cara Tem muita opção, cara Grandes ofertas Mais vendidos Nossa, o pessoal é da compra Minecraft, cara Pelo amor de Deus Prince of Purge 143, olha aí, hein Esse jogo eu queria ele em mídia física, cara Vou pegar e jogar esse game Vou pegar o Prince of Purge Lachar demo Não, eu vou comprar esse jogo Cartão Nintendo Agora a minha cara tá na frente Pronto Pronto Olha aí, gente Prince of Purge Comprado Tá baixando ali Eu tinha visto um review desse jogo Achei legal Depois acho que eu vou até fazer um vídeo Jogando ele a full Baneiríssimo, hein Fala, galera Aí, ó Baixei Vocês comparam junto comigo O Prince of Persia Aí, ó Prince of Persia Então, eu acho que eu vou fazer O segundo vídeo vai ser eu jogando ele Vou testar O Prince of Persia Pra ver se o jogo é legal, hein É legal Vamos lá Vamos jogar essa maravilha aí Eu vi Vou atualizar aqui o console Eu vi esse jogo em outros canais assim Achei bem bacana Vou jogar pela primeira vez aí Junto com vocês Mas vai ser no próximo vídeo Valeu, galera Vou ficando por aqui Até o próximo Mucabio